Zambabé 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 Pevei a mano mexe Que com uma piquilê Zambabé Que merava no mirofim E agora eu tenho Iafezanga Perangulei a marantuba Ieboa Iafezanga Poringulei a perangou Ie-e-e-e-e E mera, curupi, murango, Sandeia, pia, furambar E pia, pé e mambo E mera, viru, pia, murango Sandeia, vengança e pá, Samba Vem, 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 vem Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero Eu quero, eu quero, eu quero, Samba, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, Samba, eu quero Amo vela, a hora para a mulher, viru, viru Sandeia, mera para o moleque Amar, pia, 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 pia Lava e o bala, o xiri bala, o xiri bala Eu vivo para o moleque de Belém Para a Flora, para a Flora, para a Flora Eu vivo para o meu mamãe Chide Fia Mãe, Cô Cô Ó Telo Chido Mãe, Mãe, Bé amã São Papete Eu vivo para o meu mamãe Eu vivo para o meu papo São Papete Eu vivo para o meu mamãe Samba pé, pera mamãe, porra Samba pé, pera mamãe, porra E afe sangra, pera anda ué, amada, uba, e boa E afe sangra, e virileia pera Samba pé, pera mamãe, porra Samba pé, pera mamãe, pera mamãe, porra A boa é afe sangra, churuba, churuba Pera mamãe, pera mamãe, samba pé Muito bem, muito bem, muito bom Samba pé, pera mamãe, porra Samba pé, pera mamãe, porra Muito bem, muito bom, muito bem Afele, 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 afele Chevillet, Chevillet Opa, mas a pareta, que é uma coisa Muito bem, muito bom, muito bem Afele, 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 afele Afele, 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 afele